Olá pessoal sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo e desta vez pessoal traga-lhes aqui mais um episódio de FIFA Mas enfim pessoal espero que vocês tenham curtido os últimos vídeos, não se esqueçam de deixar o vosso like, se inscreverem, comentarem muito Por isso pessoal como vocês estão a envergar aí, nós temos aqui uma transferência para o Vinícius Vamos ver o que é que é, o Inter que é 28, mas acho que já tinha respondido a isto Já já tinha respondido, rejeitei a proposta, agora nós temos aqui o André Almeida do Vitória Guimarães, que tem sentido de overall Mas nós acho que já me mandávamos ver o Florentino, se não me engano, queremos dar uma proposta que também rejeitamos Não, aceitamos a proposta do Ajax por 13 minutos e meio pelo Gabriel Vamos lá ver Como vocês estão a ver pessoal, vamos aqui já contra o Chelsea, por isso vamos aqui, muito rapidamente, será que está aqui para ver os top O primeiro marcador é o Alland, temos aqui como o Rafa, disse que só uma diferença marcou um gol e deu alguns alvos Por isso, vamos aqui mostrar os jogadores que nós aqui compramos para a equipe, porque o vídeo passado foi no último fim de semana Portanto, nem sequer foi no fim de semana que se passou, vamos aqui ver os jogadores que nós aqui compramos Para começar aqui, o ferro está emprestado, mas como eu sei que vocês querem que o ferro volte, eu vou poder para o ferro voltar Para começar, aqui nós aqui temos o Gonzalo Mundial que nós compramos por nada mais nada menos que 34 milhões de euros Nós aqui mandamos ver aqui o Florentino, vamos nos desfazer do Andrés Samaris também Também temos aqui o Alfa Semedo que eu acho que vou aproveitá-lo Temos aqui no Santos, o Everton, o Franco-Sérvico que vai ser vendido Foi assim que compramos aqui um jogador que fiz estragos, mas mesmo de novo fiz muitos estragos Que é o Renato Sanches, o Krovinovides que tem emprestado, o Jetson tem emprestado também Nós também mandamos ver aqui com o nome dele, o Vinícius Porque fui update, porque também voltaram É que eu não estou a ver, ah, o Jota da mãe veio de volta, voltou Porque eu pus uma enquete no último fim de semana, não neste, mas no outro fim de semana É dizer, se vocês querem que eu mandasse o Jota outra vez de volta, posso ir comprar um setback sim de vê-la Que é este rapaz aqui, que eu vou pôr em um print Mas enfim, vamos aqui ter um jogo contra o Chelsea Portanto, não quero dar um abado, mas enfim, bora lá, tenho que continuar só Vamos ver o Tarapto, o Rennes quer o Tarapto Oito minutos e meio, eu vou aceitar Temos aqui o Orensha Ferrofitos, o Leipzig, ok Aqui o Lille Carujardel, velocidade da mãe Tudo porque eu estou a ver, a maioria dos jogadores estão a rejeitar e sair do Benfica Mas enfim, vamos aqui a jogar contra o Chelsea Vamos aqui fazer a nossa gestão de equipa O Everton está cansado, o Vinícius está cansado, o Rafa está cansado Portanto, a maioria dos jogadores estão cansados E estou fudido, estou fudido, estou fudido Vamos aqui tirar o Pedrinho Talvez meter o Gabriel Mas o problema que o Gabriel está muito, tipo É muito, muito lento Mas vamos ter que pôr aqui o Gabriel a mesma Percebamos O Gabriel Eu vou ter que mudar aqui a posição do Gabriel Dá também para médio, meio defensivo Mas eu não sei como aqui, peraí Então vou fazer aqui alguma coisa aqui de parecida Aqui me tirou o Rafa Galakins, peraí Me tirou o Gabriel mais aqui, tipo Não dá, não dá Simplesmente não dá Não dá, tipo Não dá É velho, que é um campo complicado Eu não gosto disto, uma campo assim Mas espera aqui Vou tentar meter aqui o Coisa aqui assim Não dá velho, vai ficar com uma visão Eu não gosto disto Pronto, já está Rafa, se eu não pode ser Ou Everton talvez seja para alugar Ou Ou Servi Porque o Servi também é um jogador rápido Por isso eu vou deixar o Everton Fora deste jogo Será que com muito Diogo Gonçalves Não sei, mas eu não sei Vamos pôr aqui o Diogo Gonçalves No carro do Rafa Porque são jogadores tão cansados E eu não quero lesionar ninguém Aqui então vamos pôr aqui o Daru em unhas Há quem tinha detto Mario Que me presto Daru em unhas Se é para ele Seja aqui no Benfica Mas bora Ok O Jota vai ser convocado Porque ele vai ficar connosco Num Tavares É o seguinte pessoal Eu estive a ver É assim O Tomás Tavares tem 19 anos O Gilberto tem 27 É uma diferença gigante É menos do que é É basicamente 6 anos 6 anos 19, 20 20, 21, 22 23, 24, 25, 26 Portanto é mais ou menos uns 6 anos de diferença 6, 7 anos de diferença Não é 6 anos de diferença Mano Por isso o que que vou fazer E vou mandar ver o Tomás Tavares de volta E vou fazer esse agora E vou vender o Gilberto Porque acho que o Gilberto Não tem margem de progressão assim tão grande Por isso é isso mano Vamos aqui ver a dificuldade Já sei que eu vou com um Abad Vou comparei uns 5, 6, 0 É por isso que está profissional Porque mano Já teve a testar isto se for no modo offline E estou mesmo uma porcaria Estou mesmo uma porcaria mesmo Estou mesmo E até posso perder neste jogo Ainda que eu vou tudo no midinho Espera ai Bora 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 lá Este aqui é para ganhar Nada é que perder Primeira coisa Eles vão perder aqui a bola Definitivamente Bora Ok Vai Togan Ota Amelie Isto que está mantendo tanto do que fornado isto Girmaldo Vem servir sozinho Vem servir sozinho Vem servir sozinho Chuta GOOOOOOOL Já começa assim Mas tá Ok Tipo Tanto profissional Porque com um instinho a dia só Não consigo já a classe mulher Porque Talvez levaria 5 batatas para casa Mas Já começa assim Primeiramente eu ganhei a velocidade com o Servi Lá fui defesa do Chelsea Fui-se um rompente E marquei o gol Pessoal Nesse casinho Neste jogo Já estão usando o Benfica Muito bom Bora Franco o Servi Também pena que eu vou vander este jogador Porque eu quero dar espaço ao J Mas enfim Eu sou a vander o Servi Porque o Servi também já está aqui 27 anos Sei que deu muito ao Benfica Mas está na hora de ele apanhar novos ares com o 3Ds Aqui Renato Sanchez Gabriel Otamendi Roberto Vem Montiel Montiel Vem Vigel Avançar no terreno Gabriel tenta controlar o meio campo Vigel Vem Renato Sanchez Vigel Mandar para Darwin Darwin não conseguiu estar grande corte de Tiago Silva Vamos aquele corte de somar Manda mas a Montiel está ali atento Vigel passa para Renato Sanchez Renato Sanchez para Darwin Núñez Darwin não consegue rematar Vigel Manda para Grimaldo Grimaldo puxa para trás Cruza Aparentemente falhado Gabriel Vigel Renato Sanchez sozinho, Renato Sanchez teve um projeto de posse, manda para Diogo Gonçalves, Diogo Gonçalves manda para o Gonçalves Mundiel, Mundiel cruza Vai agora Gabriel, Gabriel faz um grande passo para Franco Sérvio, Franco Sérvio evidentemente não consegue, teve que mandar para trás, grande simulação do Franco Sérvio, Franco Sérvio ganha a frente, cruza O capacimento horrível do Renato Sanchez, nunca me pensei com o Renato Sanchez por fazer este capacimento horrível, mas enfim, let's go, agora vai Kilmour, vai agora Grimala, a carreira na sonora da hora, a tanta panela de sonora da hora, não consegue, grande defesa, grande defesa, caraças Vai Julinho Weigl, e vai agora Gabriel, Gabriel é muito lindo, eu não gosto de Gabriel por essas coisas, ele é muito lindo, eu não gosto do Gabriel Ele não tem velocidade, ele não pensa rápido, mas enfim, vai no golo Canté, passa para Giroud, também o outro Giroud, é para uma carroça, é pá, não é falta O grande defesa de Odisseia de Flacos Lips, Otamendi, Juninho Weigl, vai Gabriel, manda para Franco Sérvio, não consegue manter a bola Muito rapidamente a bola passa por Gilmour, Gilmour para Canté, Canté para Joel, show up para Paul Sérvio, faz um cruzamento longo, Gilmour, faz Giroud, não consegue, manda para trás, Gilmour, Paul Sérvio E que, meu Deus, não sei que jeito, e estou tentando narrar muito rápido, mas enfim, tem que aprender, não é, Otamendi, Vertogun, e vai agora montei ele em velocidade, ver se eu consigo apanhar alguém, e consegue apanhar Diego Gonçalves, Diego Gonçalves Agora, Oliver Giroud, faz um grande passo, mas vai para a rua, vai para a rua, não tem efeito nenhum Ok, é só o fim da primeira parte, 0 a 0, jogo muito equilibrado, ataque para ambas as partes, muitos bons cortes, ambas as partes, agora a bola é nossa Muito alto, tenta recuar a sua posição, ai, que passo meio azarado, ai, ganha a chapa do Giroud, grande corte de Vertogun Vai agora Otamendi, mau remate de Giroud Pessoal, penso que eu pego pela minha horrível narração, mas eu estou tentando melhor Vertogun, Vertogun passa para Renato Sánchez, Renato Sánchez de Montenegro, passa para Weigl Weigl vê, ai, Gabriel avançado, vai agora Servi, vai agora Servi, vai agora Servi, vai agora Servi, não precisa de pôr o corpo Vai agora dar, muito golo, está feito o segundo golo dos 45 minutos, está feito, está feito o segundo golo do Barbeiro Fica E, mano, isto, acho que isto foi o lance mais bem narrado que já fiz, sinceramente, sinceramente, mano Grande causamento de Frank Ocef é que se levou duas vezes o Chelsea, mandou encruzamente, Darwin de cabeça Não falhou, não teve hipóteses, não deu o gol do Chelsea, dos azer aos 45 minutos, Darwin marcou Bora Não se esqueci quantas coisas é que o Darwin tem, mas eu penso que é um gol Sim, sim, é um gol, um gol na Europa, eu nunca penso Bora Bora lá, acho que parto, não vai existir, não sei o que estou a contar, mas enfim Vai no gol do Canter, muito forte fisicamente, passa para aqui sendo policiais, e vai diretamente do que o Gonçalves custar a bola, Vertogan, Gonçalo muito e ele, Gonçalo muito e ele, errou o passe e chegou a mandar para a rua, vão subindo diretamente para o Benfica, e vai agora os tiros do Chelsea a tentar subir no terreno, Otameni, viu o Gonçalves, e o Gonçalves vai Weigl Vaga manda para Gabriel, que é muito lento que eu não gosto do Gabriel, vai agora Franco o serve e vem agora Grimaldo Grimaldo vai arrancar, Grimaldo vai arrancar, Grimaldo vai arrancar, manda para o Man e remate, não Passo não, passo horrível Vai agora, estão colocando até, ver alguma linha de passo, vê muitos, vejo que o Hudson dói, né Hudson dói, se o Hudson dói, se o Hudson dói, mais encorosamente não consegue, tem grande defesa da Blocodinhos gar personnes o Fernando, um tirasse de coisa, resolvi virginas, com pro Gilberto seu pro Soumão milides, isso é mali dos ahamavei turamado vai agora Grimaldo tenta fazer que o bombe não consegue ganha o Tornada frente, vai agora Grimaldo tenta controlar os lanços, obrigado kidding, é brincando, vai brincando, vai brincando, manda para Kantei grande corte totalmente e quer fim de policiais conseguem ter a bola mais que ele olha isso aí sim problema não senti que os adivinhos o ver togan vamos aluno já Gilberto já é já tu jogou gozão mundial na boca vai agora Renato Seixas aguenta carga número vai sempre para frente grande corte do futebol do Chelsea vai cantar manda em alto para o herner que é o mais rápido e nessa época o Chelsea não pôs o Werner no início porque o Gerrô é horrível mas enfim não sei como que o Gerrô teve pezinhos ou foi escrito para ser titular no Gozzi mano está a falhar vamos ver Gilmour consegue muito bem fazer o lance canta para Werner Werner faz ozinho e grande corte de Otamendi vai agora Renato Seixas vai agora Renato Seixas vai agora Renato Seixas aproveita a voção do Gozão mas vai 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 passa para Zuma Gilmour Werner Werner vai devagar manda para o Tchonodói o Tchonodói vem livremente muito a passar do terreno também passa o Tchonodói o Tchonodói vai para lateral mas não consegue porque Grimaldo corta vai Gabriel vai Gabriel muito lento vai agora o franco-sérvio vai o franco-sérvio vai o franco-sérvio vai o franco-sérvio e faz um passo mas foi um passo horrível mesmo tipo horrível boi é tipo vai agora que é pá manda para tex eu vou tex eu faço um chapazinho e vai ter também para Guilmour Ok pessoal final do jogo ganhamos 2 a 0 eu não sei se vocês eu pensei no final final mas porque eu estou vendo essa minha final não sei ainda porque não reparei mas enfim nós não ganhamos aqui 2 a 0 contra o Chelsea eu sim fui o jogo assim não não fiz nem falso nem difícil mas o melhor do jogo foi o franco-sérvio na minha pena também foi porque o segundo jogo que eu se querer performance e o Gabriel não sei como é que ele fez um grande performance porque o gajo pode além de parece uma carroça andar mas enfim só me parava lá avançar Mas enfim, agora nós temos aqui o último jogo contra o Borussia Dortmund, portanto acho que era a mínima semifinal, se não me engano, acho que era a mínima semifinal, mas enfim, agora sabe o que nós vamos fazer, vamos aqui avançar e vamos aqui dar um treino à equipa, aliás não, resultado final da coisa do Arturo Cabral, mas já não vamos comprar o Arturo Cabral, portanto nós mandamos ver o Carlos Vinícius, ok, Gabriel Fivandeiro, 15 milhões, se eu deixo a nada, conta 14 milhões, não sei qual é a cujura que eu vou à procura, sinceramente não sei, porque não esperamos aqui do médio, porque não vai ser toda a hora o Pedrinho, 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 ok, pessoal, alguma coisa, eu comprei o Renato Sainz, mas enfim, pessoal, no próximo episódio é o seguinte, vocês neste vídeo comentem vários médios que eu possa comprar aqui para a equipa, porque mano, tem muitos, tem Daniel Bragança, tem Fábio Vieira, tem posso mandar também o Jetson de volta, mano, tem muitos, muitos, mas mesmo muitos médios que eu possa trazer para esta posição, pessoal, porque quem não sabe, nós só temos aqui o Samari, os jogadores mesmo sempre, só temos só o Tarapto, o Chiquinho e o Samari, e estes três vão ser para valer, eu não sei se vocês querem que eu mantenha o Chiquinho, vá, mas o Chiquinho não vai ser titular, quem vai ser titular, cara, vai ser o Pedrinho, porque o Pedrinho também faz a posição do meio ofensivo, mas enfim, como eu estou dizendo, o Tarapto e o Samari vão ser para valer, por isso é basicamente isto, e não sei se eu vou manter aqui um meio campo a três, porque também vai-me, vai-me, retirar-me um monte de chaplantes do meio campo, mas enfim, pessoal, mas pronto, agora andamos de uma beca treinada, vamos aqui dar uma beca treinada, aqui os jogadores, ok, D, 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 Fio, Riva, pessoal, na próxima vez eu vou fazer estes treinozinhos todos em offline, porque é melhor para mim, ok? Mas enfim, pessoal, este foi o vídeo, deixe o vosso like, subscrevam-me muito, 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 muito no canal, já sabem que o primeiro link da descrição deste vídeo é o meu Instagram, quando eu vi esse estúdio, e é basicamente isto, deixe o vosso like, subscrevam-me para nós, chegamos aos 310, somos muito, muito rapidamente, já chegamos aos 310, está sempre aumentado, está muito rápido, pelo amor de Deus, mande vocês me compartilhem o vídeo, me subscrevam-me, vejam o meu vídeo, deixe o like e deixe a sua opinião aí, gostinho, dente-se? Comentem aí, médios ofensivos que eu posso, pelo menos vão comprar o Benfica 1 ou 2 médios, porque, assim, como eu vejo, até apareceu, Montiel 34.800.000, foi basicamente isto, então, o Nunes até já recebeu uma reposta, já vou ver, vou ver aqui, o Nunes, já, o Nunes, o Nunes, peraí, mas isto não está, o contrário, não está, não está, ok, já tinha rejeitado este, tem que, tem que limpar a caixa de coisa, mas, enfim, pessoal, como eu tinha dito, vocês deixem na caixa de comentários, jogadores, assim, médios ofensivos, para eu observar, para ver se, eu realmente consigo, trazer para o Benfica, porque eu preciso de médios novos, porque o Veneu Tarapis e o Samaritz, porque os fãs dos jogadores estão acima de dois, 30 anos, está bem, se vocês querem que, sei lá, trago o Alfa Semedo ou o G20 Fernandes, deixem na caixa de comentários, e assim, já não gasto dinheiro, mas, enfim, pessoal, este foi o vídeo, até o próximo vídeo, fui!